Ângelo Leite da Sertel. A Sertel, pra quem não sabe, toca o projeto de mobilidade urbana de bikes do Brasil inteiro e em países vizinhos. É isso, Ângelo? O próprio Ângelo vai explicar o que ele faz, que é muito mais rápido, muito mais preciso do que eu. Se, obviamente, ele conseguir conectar o computador dele ali, que é sempre um passo de imagem. Enquanto isso, vocês sintam a vontade para usar a máquina de café, os meus ouvidos são bem menos sensíveis do que o de Joaquim, eu sou meio surdo, então a máquina de café não é nenhum problema de grande monta para a gente tratar nada. Ok, bateu. Ok, Ângelo Leite Sertel. Ângelo, faça como Marta e cumpra seu tempo quase exatamente. Deu trabalho para ela, mas, enfim, a gente conseguiu. Ela gastou um minuto a mais só do que o tempo que ela teve. Bom dia, pessoal. Eu vou falar em carioquês ou nordestinês, né? Eu queria agradecer o convite do Silvio, esse cara magnífico, criou o polo tecnológico fantástico em Recife, mais de 200 empresas, e essa forma que ele faz, que ele tem de aproximar com a iniciativa privada, academia, é uma coisa fantástica. E a gente, muitas vezes, já teve a oportunidade de participar de eventos, exatamente por ele chamar e trazer a gente para essas oportunidades de mostrar o que a gente está fazendo. Eu tenho um monte de coisa aqui, não sei se vai dar para mostrar tudo, e aí a gente vai indo até onde der, tá? Bem, eu vou ter que passar aqui. O pessoal dali não vê quase nada. Se pudesse arrastar esse telhão para cá, não sei se dá para fazer agora. Bem, vamos lá. Você passa para mim. Só um pouquinho sobre a Certeu. A Certeu é uma empresa que eu fundei, eu estudei em escola pública, fiz federal, e quando saí da faculdade, eu fundei uma pequena empresa que consertava teclados de telefone público. E depois a gente descobriu na engenharia de trânsito um espaço e trouxe essa empresa até aqui. São 27 anos, a gente tem hoje 24 filiais no Brasil e uma atuação na Argentina, um projeto de barco. Temos uma fábrica de equipamentos em São Paulo e temos uma área de pesquisa de 50 engenheiros e programadores em Recife. Uma parte no Parque Tecnológico de Canabuco e a outra no Porto Digital, lá no Recife Antigo. E hoje empregamos mais ou menos 2 mil pessoas em todo o Brasil. Ganhamos dois prêmios TINEP de inovação em 2009 e 2010. A gente trabalha basicamente com esse foco de ambientes urbanos, grandes cidades e com foco de comodidade, segurança e mobilidade. Por enquanto. Daqui a pouco a gente começa a mudar novamente, mas estamos com isso aí por enquanto. Pode passar. Bem, pode passar. Algumas coisas que eu queria mostrar que influenciam no que a gente está pensando e fazendo. É a questão da mudança do modal. Está vindo aí, não tem jeito. As ruas vão deixar de ser feitas para carro. Pode passar. E vão realmente se transformar em ambientes muito mais complexos. Sobrando a vista de uso. Porque um motorista em um ambiente onde tem ciclista, VLT passando, carros autônomos, táxis, Uber, moto, tudo. Ele tem que ser muito mais treinado do que um motorista que está acostumado a andar nesse tipo de via aqui. E é um treinamento, não só cultura, mas treinamento. Então é um processo que a gente vai ter que passar. E a CERB, eu fico aliando o que ela pode fazer para ajudar ou vender serviços ou tecnologias para esse novo ambiente urbano. Que tem que ser muito mais inteligente para superar tudo isso. A área de controle de trânsito, a gente faz tudo para semáforos. A gente, inclusive, faz a manutenção. Assumiu desde o ano passado a manutenção da rede semáfora da zona sul do Rio. Era feita por uma empresa espanhola há 20 anos. E ela detinha o protocolo de comunicação. Ela fechava, então só ela conseguia fazer a manutenção. A gente quebrou o protocolo e coloca nossos equipamentos na ponta quando quebra. E agora a gente assumiu a manutenção. Baixou o custo para o poder público e abriu a possibilidade de comprar equipamentos não só da gente, mas igual que a empresa que trabalha com protocolos abertos. Que é uma coisa que a gente defende. E aí a gente fez o sistema de priorização aqui do BRT. Então, o ônibus do BRT, ele passa no semáforo com prioridade. Ele vai se aproximando, se o sistema for fechar, ele não fecha. Se tiver para abrir, ele abre mais rápido. Ele tem um sistema de comunicação, o tag, que fala com o ônibus. E dependendo do tipo do ônibus, ele dá mais ou menos prioridade. A gente também desenvolveu softwares e tem um videozinho interessante de um projeto que a gente está fazendo, que eu acho que é legal, sobre essa questão dos celulares. E a gente está fazendo com o Senai, parceira com o Senai de Inovação ali em Pernambuco. Que é, você pode clicar aqui no vídeo. Ele é um vídeo que mostra uma interação entre o celular e o semáforo. Tem um app que acompanha em tempo real o funcionamento do semáforo, a aproximação do semáforo. Isso é um vídeo bem caseiro, feito pelo pessoal da pesquisa lá. Que tem um celular, está um pouco escuro, não é? Não sei se dá para melhorar aqui. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Já está aqui. Não está dando. Mas aqui a gente mostra que o celular está vendo exatamente o que está acontecendo no semáforo. Está fechado. E ele vai abrir. E o celular já mostra. Ou seja, a gente conseguiu conectar o aplicativo na rede que controla sempre o semáforo. E isso é fantástico. Porque isso pode ajudar a trajetos para ambulância, a priorização para ambulância, a polícia. A você usar os melhores caminhos. A você se antecipar de um fechamento do semáforo. Os carros autônomos, isso aí pode ser muito. Bom. Então, se você vai se aproximar do cruzamento a uma certa velocidade e o semáforo vai fechar, o carro pode reduzir a velocidade automaticamente ou avisar a você e tal. Então, é uma ferramenta que a gente acabou de desenvolver. E aí tem algoritmos importantes para identificar onde é que o celular está exatamente. É na rua. Porque a gente não usa o Google. A gente criou uma plataforma própria e interage com o semáforo. Esse dá para ver no tempo do semáforo. E vai fechar. Ele mostra exatamente o que está acontecendo. Então, é uma ferramenta bem legal que a gente está criando. E a gente agora vai ver o que a gente pode fazer com ela. A ideia é lançar um aplicativo que as pessoas possam ligar o GPS para informar dados do fluxo de ônibus e dos carros para a gente ajustar automaticamente o semáforo sem a necessidade de colocar sensores, que é muito caro. Então, acho que a gente pode passar. Pode fechar. Volta para o P. Qual é o ponto? Isso. Bem. Pode passar. Na área de estacionamentos públicos, a gente criou aqui no Brasil o sistema de zona azul eletrônica, onde a gente faz tudo no celular também. Então, a gente defende uma zona azul sem parquímetro, sem moeda, sem nada. Não faz sentido hoje você fazer uma concessão de 10 anos botando equipamentos na rua. Daqui a 3, 4 anos eles estão obsoletos. Não sei se vai ter moeda, mais dinheiro, mais. Então, a gente aposta na plataforma de comunicação e trabalha bem o projeto de ocupação de vagas. Porque, no fundo, o estacionamento público, o objetivo dele é melhorar a fluidez, colocar os carros para parar onde deve e onde não deve. E resolver o problema da mobilidade. E a tecnologia termina sendo só um quadro de um banco. Então, a gente usa a tecnologia da informação da maneira mais simples possível. A gente tem hoje 10 cidades em concessão. E 5 delas funcionam completamente sem papel e sem parquímetro. Só com celular ou aplicativos em pontos de venda. E a gente está testando uma tecnologia inovadora que é usar câmeras, imagem de câmeras, para fazer identificação de ocupação de vagas. Então, essas câmeras no Recife antigo, elas dizem onde estão os carros ou não. E a partir daí você pode fazer fiscalização mais eficiente ou informar os usuários onde estão as vagas. A gente já tem um aplicativo lá que você encontra a vaga através desse sistema. Nós trabalhamos também com a fiscalização eletrônica, detecção de avanço de semáforo, velocidade, mas também olhamos muito para a questão da segurança. E fizemos um projeto, você pode passar aí. Isso aí mostra um sistema que a gente desenvolveu lá no posto digital, que é um sensor para as vias, é um sensor multissensorial. Ele consegue ouvir, filmar e a gente vai desenvolver também a percepção da qualidade do ar. Para ver se tem problema de fumaça ou poluição. Se você clicar aí, tem um videozinho interessante de um acidente que é gravado, você tem a câmera, a câmera está filmando o semáforo de madrugada, e é bom ouvir o som. Como é que teve a batida? Os carros bateram. Na mesma hora, a câmera, ela gira para a posição dos carros automaticamente, avisa na central, e aí o operador da câmera já ajustou ela, porque ela olhou para o ponto onde o som foi emitido. Então isso aí ajuda a chegar rápido, a desobstruir o trânsito, se tiver acidentes com vítima, poder se ocorrer mais rápido. Mas esse mesmo sistema pode ser usado para detectar uma freada brusca... Como é que usou o vermelho? Quem foi que usou o vermelho? Estava piscando o semáforo. Estava no amarelo intermitente. Os dois, né? E aí poderia, por exemplo, a gente identifica não só esse tipo de coisa, que é o barulho do acidente, como também tiro determinado, até se é armado de calibre pesado ou mais leve, freadas bruscas. Então, é um sensor de eventos na rua, que a gente pode evoluir, por exemplo, uma pessoa passar correndo, e isso aí já chama a atenção, a câmera percebe e segue esse evento. Então, a ideia que a gente chama de anjo da rua é criar um sistema conectado que possa identificar eventuais problemas importantes nas vias, eventos que possam trazer riscos ou problemas para a circulação. Bem, na área de transporte sustentável, vocês conhecem bem, a gente começou aqui no Rio com as bicicletas. As estações são... Essa coisa da bicicleta começou em 2008, a gente veio para cá em 2009, ficamos dois anos e meio trabalhando aqui com um projeto ainda em desenvolvimento, sem patrocínio, onde a gente tinha muito problema de vandalismo, roubo e falta de apoio mesmo. Depois, o Itaú entrou, apoiou a gente, a gente hoje tem 14 cidades em todo o Brasil e duas na Argentina. E esse projeto, ele foi reconhecido lá fora como um projeto de terceira geração, porque ele não usa o Smart Card para retirar o bicicleta e usa só o smartphone. As estações são todas conectadas por 3G, no caso, para o Wi-Fi e são alimentadas 100% para a energia solar. Então, elas são praticamente plug-in-play. Aqui no Rio, a gente está com 260 estações hoje. A gente faz, em média, 10 mil viagens por dia. Eu estava vendo agora, a gente já fez 2 mil e poucas viagens hoje. E aí tem, no próximo slide, uma ideia do que a gente já evoluiu. A gente já está agora com quase 7 milhões de viagens e vamos com a Fortaleza agora, que acabou de entrar, para 700 estações implantadas em todo o Brasil. Então, eu me lembro que, em 2009, ninguém acreditava que era possível colocar uma bicicleta na rua, uma estação, que ia ser roubada, vandalizada, ia ter acidente, ia ter um monte de coisa. A gente fez aqui no Rio, isso deu certo. Todo mundo está copiando. Então, hoje, qualquer um, qualquer prefeito que pense em fazer um projeto desse, ele sabe que isso é factível. Independente de ser com a Certel ou com outras empresas, a gente criou no Brasil esse negócio que não existia. Era impossível de ser feito. Até a gente vir fazer e sofrer aqui e conseguir mostrar que era possível. E esse é um produto que a gente concorre com grandes players mundiais. A gente é uma competência realmente, uma concorrência realmente pesada. E a gente agora, como único fabricante da América Latina, a gente está pensando em sair e competir na Colômbia, no México e na Argentina, quando a gente já está implantando. O projeto de Buenos Aires tem 200 estações. A gente inaugurou agora, há dois meses atrás, e está sendo um sucesso. Pode passar. Isso aí é uma ideia que a gente está tirando do papel. A gente está colocando agora o protótipo, talvez lá no Recife Antigo. que é um armário para guardar bicicletas. A ideia é exatamente igual a estação, totalmente conectada. Você faz no celular, você abre essa tampa, bota a sua bicicleta privada dentro e fecha. E aí também pode guardar o capacete, uma boca, um casaco. Ou seja, é um box para você guardar a sua bicicleta. A ideia é espalhar isso pela cidade em vários pontos, conseguir patrocínio. Um patrocinador master com patrocinadores locais. Tipo aqui, por exemplo, na universidade, tem um ponto aqui com 10 ou 20 posições interligado a uma rede. Você paga uma taxinha mensal e usa esses locais de estacionamento para guardar a sua própria bicicleta. Por quê? O projeto de bicicleta pública, ele traz as pessoas para a rua para usar a bicicleta e elas compram a sua própria bicicleta. Então aumenta muito a venda de bicicletas privadas e a ideia também é prover uma rede de estacionamentos seguros para essas bicicletas. Isso aí vai ter seguro, a gente vai se responsabilizar por tudo e vai cuidar da mesma forma que a gente cuida da operação das bicicletas. E por último aqui, o carro elétrico dentro dessa política de transporte. A gente, da mesma forma que a bicicleta, a gente está começando de novo com o carro. O carro elétrico, esse carro é chinês, a gente trouxe da China, ele não é homologado no Brasil. A legislação brasileira não está preparada para receber esses carros menores, ela trata de triciclos, de motocicletas e vai para os carros. Lá na Europa a gente tem uma categoria intermediária, onde roda o Twizy e outros carros de empresas menores. Até porque essa indústria de carros elétricos, ela é dominada por empresas médias. É diferente, porque é mais fácil fazer um carro elétrico do que um carro a combustão. Então, aqui no Brasil não tem legislação para isso. A gente conseguiu um emplacamento especial e nós estamos rodando com um projeto piloto lá no Recife Antigo. Tudo no celular também. Você destrava o carro, escolhe o carro, pode até chamar um carona, abrir um espaço para outra pessoa ir com você, dividir o custo e usar esse carro. A gente fez um piloto agora no bairro do Recife Antigo. Vamos sair agora para a cidade, uma atuação um pouco mais fora do controle do bairro. E para validar essa ideia e tentar trazer depois para outras cidades, desde que a gente consiga mobilizar a questão da legislação para absorver esse tipo de solução. Isso aí é um projeto igual, inaugurado em Milão no mês passado, com o mesmo veículo, mas lá na Europa ainda é permitido, a legislação permite, aqui não. Bem, a gente, com essa coisa de fazer zona azul eletrônica, bicicleta pública, pedágio, que a gente faz também pedágio eletrônico, a gente terminou absorvendo uma base de cadastro de clientes muito grande, que a gente trouxe para um ambiente que a gente chama de mobilicidade. Então, nós temos hoje 2 milhões e meio de usuários cadastrados na base da mobilicidade, fazendo transações simplesmente de uso ou, às vezes, transações eletrônicas e financeiras para uso de projetos de mobilidade. Então, a nossa ideia é fazer com que esse acesso que quem usa a bike aqui tem, essa senha, essa dovinha senha, possa ser usado não só para tirar a bike, mas para usar o carro elétrico, para pagar o transporte público, para abastecer o carro, se for, para usar a própria bicicleta, a zona azul, tudo em um ambiente único. E é isso que a gente está tentando fazer agora com a mobilicidade, que é um spin-off da Sertel, focado em mobile payment. A gente tem um mini Paypal, por quê? O Paypal, ele provém da transação eletrônica, mas ele não faz o aplicativo. A gente faz o aplicativo, se conecta com o serviço do provedor, e também tem o jeito de transação eletrônica. Por exemplo, o shopping, a gente fechou com a rede de shopping agora, para você pagar o estacionamento do shopping no celular. Não precisa mais colocar na maquininha, nem ir lá no caixa. Então, é isso. E aí, nós vamos lançar agora, no meio dessa polêmica de carro de compartilhamento, uma rede para compartilhamento de carros. A ideia aqui não é dar carona, a ideia aqui é tirar um carro. É identificar pessoas que moram e trabalham mais ou menos no mesmo local. Então, a gente criou um algoritmo que identifica, dentro dos cadastrados, quem mora a um quilômetro ou dois e trabalha a um quilômetro ou dois da mesma pessoa. Então, ele conecta essas pessoas e diz para elas, vocês podem fazer uma agenda de ir e voltar para o trabalho, se você tem essa rotina de ir e deixar o carro o dia todo parado e voltar só com eles. Então, vocês podem combinar e fazer uma agenda, e aí o software vai gerenciar essa agenda e tirar um carro da rua, ou mais um carro da rua, evitando os carros com uma pessoa só. Ou seja, tentando retirar um carro e fazer uma viagem com mais gente ocupando o carro. Então, essa ideia a gente deve lançar agora para a mobilicidade. A ideia é um software gratuito que possa atrair usuários para a base, que a gente possa, a partir dessa base, também acessar outros negócios maiores. Tudo o que a gente está fazendo aqui na Sertel, a gente tem uma parceria muito forte com o Porto Digital. A gente criou lá uma plataforma. Então, o Porto Digital é uma ONG e nós somos empresa privada, então é difícil, às vezes, conseguir autorizações para instalar coisas na rua. Instalar uma estação de carro, uma estação de bicicleta. Então, a ONG faz a relação com o poder público e consegue as autorizações, e a gente faz a relação com ela, e aí cria um ambiente de desenvolvimento. Com essa parceria, a gente leva serviço para o Polo, que é um bairro, oferece serviços experimentais, mas esses serviços são disponibilizados aos usuários do cluster. E, por outro lado, a gente testa a valida dessas aplicações para levar para aplicações reais nas grandes cidades. E é isso que a gente tem feito lá no Recife Antigo, com a Porto Digital do César e dos institutos que tem lá. A gente já fez vários projetos, tem câmeras inteligentes nas pontes, a gente sabe todo mundo que está entrando e saindo da ilha, faz estatística de tempo de percurso, a gente controla, a gente sabe todos os ônibus que circulam na ilha, as paradas, os roteiros e tudo mais. Acho que é só isso. Obrigado. Aplausos Como você ficou com 4 minutos de crédito... É, você ficou com 4 minutos de crédito. A gente tem 4 minutos de crédito antes do café. Eu queria que você desse para o nosso painel aqui, para todo mundo que está aprendendo aqui, você desse uma ideia de qual é o tamanho do problema de gerenciar o tráfego, e você faz isso para todos os cidades de São Paulo, numa cidade do tamanho de São Paulo. Qual é o tamanho da confusão? Assim, 6 slides, palavras mesmo, de quem está no calor dos acontecimentos, no dia a dia de gerenciar o tráfego de autos e ônibus e caminhões numa cidade como São Paulo. 5 minutos para você contar a história. Eu preciso falar de Recife, talvez, porque lá a gente tem uma presença maior. Recife, por ser a nossa sede, a gente tem 100% dos cruzamentos semafóricos que são controlados pela nossa tecnologia. 60% da rede é centralizada e, assim, nenhum cruzamento é inteligente. Essa coisa da inteligência do semáforo, tem muita coisa para ser feita. No passado, se construíram algoritmos, tem uns 5 no mundo que são caríssimos, o Rio comprou um e quase não usa. Os planos de semáforo no Rio são todos pré-programados e não respondem ao trânsito. Mas, com essa mudança no ambiente urbano, o semáforo passa a ter outra atitude, vamos dizer assim. Ou seja, não tem que fazer onda verde e onda verde para carro. Muitas vezes tem que segurar os carros para poder criar um ambiente melhor para os outros modais, para o pedestre e tudo mais. Então, aqueles antigos algoritmos que todo mundo, ah, a CTA é maravilhosa e tal, porque vai criar onda verde e os carros vão andar mais rápido, isso já não é mais uma demanda que a gente está sentindo dos gestores. O que eles querem é um semáforo que seja muito mais relacionado com o modelo de modal que circula. como essa coisa de interagir com ônibus, semáforos para bicicleta, sensores para pedestres e tudo mais. Então, é um desafio grande, porque a gente praticamente vai ter que construir uma outra estrutura de inteligência para conduzir essa rede semáfora. Então, lá em Recife, por exemplo, que a rede é toda conectada, a gente não está querendo ir pelo caminho de colocar sensores e otimizar os carros. a gente quer entender como a gente pode trabalhar melhor essa rede para que ela seja um código muito importante na questão da segurança, na mobilidade, olhando para todo mundo. E a gente sabe que, naturalmente, os carros particulares vão ter cada vez mais restrição. Então, por exemplo, tem uma região lá em Recife que tem os sensores de velocidade, tem o semáforo e a velocidade é 30 km. Aqui eu acho que tem zona 30 também. E, no começo, todo mundo reclamava e tal. Um multa encascado. É. Mas, no final, dá uma multa. Fez 5 mil multas no primeiro mês. Aí, no segundo, fez 2 mil. No terceiro... E aí, era um ambiente ruim, porque era um calçamento, né? E as pessoas passavam correndo. Então, era aquele barulho ensurdecedor. E as pessoas estavam andando ali e se sentiam mal. O ambiente urbano fica ruim. E aí, com a redução, as pessoas andam melhor na calçada, os carros passam mais devagar e há uma melhoria do ambiente urbano. Então, onde você tem uma via que os carros passam correndo, é um ambiente inóspito para a pessoa andar de bicicleta ou andar a pé. Então, a ideia é reduzir mesmo para criar essa aproximação entre a velocidade do carro e a velocidade das pessoas. São Paulo está fazendo isso aí, está com um plano bem ousado de redução de velocidade e de construção de espaço para ciclistas, né? Então, tem uma polêmica muito grande, que é uma mudança cultural e também impacta na mudança de performance dos motoristas, porque você dirigir em um ambiente que tem um ciclista ao lado é complicado, você tem que aprender. Mas, em São Paulo, é mais fácil, porque os caras já dirigem com motoqueiro passando a 200 por hora. Quando a gente chega em São Paulo, já anda assim, troncho, encostado na esquina. para o motoqueiro passar. Mas, qualquer um que vai dirigir em São Paulo que nunca foi lá, é um risco enorme atropelar o motoqueiro e matar gente e tudo mais, porque tem que ser treinado para aquilo. Os motoqueiros abriram o caminho, né? Ninguém deu espaço para eles. Aquilo ali também tem uma demanda da sociedade para um espaço que precisa ter. Ou seja, um outro modal tem que andar e aí eles entraram na tora, como a gente diz. Mas, o papel das redes semáforas é ter essa nova visão, que agora não adianta ficar otimizando o tempo de semáfora para cá. Eu tenho que otimizar o tempo de semáfora para todo mundo, inclusive para os caras. Mas, Angelo, muito obrigado. Parabéns. Aplausos.